Bom dia! Oi, turminha! Vamos começar mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Vamos marcar o nosso calendário. Hoje é segunda-feira, dia 25. Nosso mês está quase acabando, mês de maio. Nós passamos dois dias sem ter aula, sem ter vídeo, porque foi o nosso fim de semana, não foi? O que foi que vocês fizeram no fim de semana de vocês? Assistiram TV? Brincaram? Fez alguma novidade com a família? Depois eu quero saber, hein? Vamos começar dando bom dia para todos os cantos. Vamos? Bom dia, sol. Bom dia, céu. Bom dia, mar. Bom dia, mundo. Que num segundo começa a cantar. Lá, 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 lá. Bom dia, você. Que é meu irmão. Bom dia, você. Que é do meu coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Bom dia, você. Me dê sua mão. Pega na mão de alguém que está aí perto de você. Bom dia, você. Que é meu irmão. Bom dia, você. Que é do meu coração. Bom dia, você. Bom dia, você. Me dê um abração. Um abraço forte. Ai, que delícia. Mais um. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela Que nos ensina a amar. A natureza é tão bela Que nos ensina a cantar. Vamos ver os nossos amiguinhos aqui? Vamos lá? Começando pelo Otávio, bom dia. E agora o Pedro Jefferson. Agnes, bom dia. A natureza é tão bela Jorbelli Ana Júlia Rodrigo Lorenzo Cauê Leão Isis Ana Sofia Ia Thales Iã Iã Luca Luiz Luiz Fernando Isaac Bom dia, meus amores. Um beijo grande para todos vocês. Hoje nós vamos voltar nos nossos assuntos de ciências naturais, ciências da natureza. E nós vamos lembrar o que foi que nós já falamos por aqui, certo? Na nossa primeira aula, nós falamos do senhor Joca, aquele jacaré que não queria escovar os dentes. Só queria comer doce sem escovar os dentes. Não, não pode, não é? Ele aprendeu a lição que para não ter cáries, não ter dores nos dentinhos, nós precisamos escovar os dentes. Sempre depois das refeições, pelo menos três vezes no dia. Um, dois, três. Vocês já escovaram os dentes hoje? Quem escovou? Levanta a mãozinha lá em cima. Isso, muito bem. Depois nós aprendemos sobre a higiene do nosso corpinho com aquela brincadeira de dar um banho em um brinquedo, em um boneco, em uma boneca. Lembram? Com shampoo, com condicionador, com sabonete. Enxugar depois com a toalhinha, não foi? Vocês fizeram uma brincadeira bem legal lá no chuveiro? Fizeram? Ai, que legal. E agora nós vamos falar sobre a higiene dos lugares onde nós vamos e onde nós andamos. Nas ruas, na nossa casa, antes na nossa escola, nos nossos ambientes. No meio ambiente, nós precisamos ter cuidado com a higiene deles também, não é? Para limpar, para não jogar lixo nas ruas, para deixar tudo limpinho e organizado, porque assim nós evitamos várias doenças. Combinado? E aí, na casa de vocês, quero saber quem é que ajuda na organização em casa? Quem é? Levanta a mão para eu ver. Quem é que ajuda? Quem é que já consegue guardar os brinquedinhos sozinho? Quem é que consegue? Quem é que já consegue organizar o prato, o copo, a colher lá na pia, sem deixar espalhado pela casa? Quem já consegue? Levanta o braço para eu ver. Olha! Quero ver quem é que ajuda nas limpezas, nas organizações de casa. Eu lembro que para a gente limpar a nossa casa, nós podemos usar vassoura, nós podemos usar uma pá para juntar o sujinho, nós podemos usar um pano para passar no chão, para passar nos móveis, não é? É, sim. E para limpar os utensílios que nós usamos na cozinha, os pratos, os copos, como é que a gente faz? Com esponja, com detergente, não é? É, estou vendo que vocês já sabem de tudo sobre limpeza e organização, não é? Quem é que vai, a partir de agora, ajudar em casa a organizar os brinquedos, os seus próprios materiais, quem vai? Quero ver depois quem é que ajuda em casa, combinado? Muito bem! E aí, nós temos também as lixeiras. São os locais onde nós guardamos o nosso lixo, não é? Isso, lixo não é para ser jogado na rua, lixo não é para ser jogado no chão, lixo é para ser organizado nas lixeiras. E eu tenho aqui algumas lixeiras coloridas, olha só. Que cor é essa? Azul, joia! E essa cor qual é? E essa cor qual é? Quem sabe? Vermelha! Muito bem! Essa cor aqui, quem conhece? Amarela! E por último, nós temos essa aqui, na cor? Verde! A tia Marina usou esses potes para simbolizar as lixeiras de coleta seletiva, que são as lixeiras onde nós organizamos os lixos separadamente, dependendo do seu material. Combinado? Combinado? E eu vou explicar para vocês qual material que nós guardamos em cada uma, combinado? Na lixeira azul, é a lixeira de guardar papel, qualquer tipo de papel, papel branquinho, papel colorido, papelão, todos ficam aqui dentro. Olha aqui, vou jogar o papel dentro da lixeira azul. A lixeira vermelha é a lixeira dos plásticos. Nós jogamos dentro dela. E aqui, ó, eu tenho garrafinhas pets e algumas tampinhas de garrafa. O plástico fica dentro da lixeira vermelha. A lixeira amarela é o local onde guardamos, onde jogamos fora os materiais de metal, certo? Pode ser lata de alumínio, lata de refrigerante, de creme de leite, de sardinha. Nós colocamos dentro da lixeira amarela. E na lixeira verde, por último, é onde nós guardamos os vidros quebrados. Mas tem que ter muito cuidado. Criança não pode ficar pegando em vidro porque pode machucar, principalmente quando ele está quebrado. Combinado? Deixa esse trabalho para os adultos, certinho? Assim, nós podemos recuperar, reutilizar alguns materiais, porque eles estão nas lixeiras corretas, certo? Ainda tem outras cores de lixeira. Tem a marrom, que é onde nós colocamos os restos de alimentos e outras cores. Assim, as pessoas que reciclam, as pessoas que reutilizam os materiais, já sabem onde procurar. Se precisar de papel para reutilizar, já vai logo na lixeira azul. E se for de plástico, já vai logo na lixeira vermelha, pois os materiais estão separados corretamente. Combinado? Aí, na casa de vocês, alguém faz essa separação dos lixos para reciclar, hein? Quero ver se estão fazendo ou se vão começar a fazer a partir de agora, certo? E agora, que nós já conversamos sobre toda a organização da nossa casa e dos ambientes que nós frequentamos, nós vamos falar também da nossa escola e eu lembro que vocês me ajudavam bastante para organizar a nossa sala de aula. Guardamos brinquedos, os livros nos lugares certinhos, o lixo na lixeira. Ó, vocês deram nota 10 sim na nossa salinha e é isso que tem na nossa atividade de casa. Pinte as situações em que podemos colaborar para a organização da nossa aula. Vocês vão ver, conversar, pode até dar um nome para cada amiguinho desse para recordar os momentos que vocês tinham na nossa sala com os coleguinhas de vocês. Combinado? Pinta caprichado todos os momentos, todas as coisas que vocês faziam, que deixavam a nossa sala bem organizada, certo? Agora, nós vamos ter um recadinho do coração de uma pessoa muito especial que também está com muita saudade de vocês, certo? Fica ligadinho para vocês verem. Um beijão. Tchau, tchau. Oi, meus amores. A Tia Gabi está passando hoje para mandar um beijo, um abraço bem grande para todos vocês e dizer que em breve a gente vai estar junto. Também para cantar a musiquinha breve do Camarão, que eu sei que vocês adoram. Vamos lá? Canta todo mundo daí. Como é que pode? Como é que pode? Camarão já nascer de bigode. Como é que pode? Como é que pode? Camarão já nascer de bigode. Essa não, essa não. Tão pequenininho com aquele bigodão. É isso aí, gente. Um beijo bem grande da Tia Gabi. A gente está morrendo de saudade de vocês. Em breve vamos falar juntos. Beijinhos. Tchau, tchau.